Oi gente, eu sou o Marcelo Cavalcante, eu participando do New Voice NMP 2018 e conto com o seu voto. Demorei muito pra te encontrar, agora eu quero só você. Teu jeito todo especial de ser, fico louco com você. Te abraço e sinto coisas que eu nem sei dizer, só sinto com você. Meu pensamento voa de encontro ao seu, será que é sonho meu? Tava cansado de me preocupar, tantas vezes eu dancei. E tantas vezes que eu só fiquei, chorei, chorei. Agora eu quero ir fundo lá na emoção, mexer teu coração. Saltar comigo alto e todo mundo vê que eu quero só você.